Dando continuidade a minha nova jornada aqui no World of Tanks, eu tive a ideia de fazer uma série nova aqui no canal do zero no World of Tanks. Nessa série eu vou ensinar pra vocês dicas muito úteis pra facilitar a sua gameplay, principalmente pra aqueles jogadores que estão começando, até mesmo pra alguns veteranos que talvez não tenham acesso a informação ou então não saibam dessas dicas que eu tenho pra trazer aqui pra vocês. Eu gostaria muito de encontrar vídeos como esse quando eu tô começando algum jogo, infelizmente eu não encontrei, eu tive que recorrer a vídeos estrangeiros, né, de gringos, pra conseguir ter pelo menos algum tipo de informação útil, então eu não encontrei vídeo no nosso idioma falando sobre isso. Então é por isso que eu tô trazendo essa série pra vocês, pra facilitar o entendimento, pra facilitar o início do progresso da carreira de vocês aqui dentro do jogo. Então o World of Tanks por si só é um tanque muito complexo, é cheio de informação, você precisa muito entender a mecânica do jogo pra conseguir se adaptar da maneira mais efetiva. Então vamos lá, no episódio de hoje eu vou falar sobre mira. Se esse vídeo tiver uma boa repercussão, se vocês gostarem muito, eu posso trazer um vídeo completo ensinando todas as configurações do jogo, como você deve configurar da maneira mais eficaz. Mas pra isso, claro, eu preciso do feedback de vocês e também de um tempo, né, porque eu comecei agora no jogo, então eu tô estudando a mecânica, estou vendo todas as configurações possíveis, então eu vou precisar de um tempo também pra trazer informação, pra eu ter a experiência necessária pra passar a informação mais completa pra vocês aqui. Mas claro, eu posso recorrer a alguns youtubers já que são do PC, que já tem uma experiência formada lá, que podem passar uma dica pra mim e eu consegui transferir isso aqui no nosso canal. E eu gostaria de aproveitar e agradecer ao meu amigo The Strother, que mandou o Renegade pra mim de presente. Cara, muito obrigado pelo presente. É um dos tanques que eu mais tinha vontade imensa de ter, porque ele foi lançado no console completamente inefado, esse Renegade aqui. E infelizmente eles colocaram ele numa versão autoloader, porque a versão single shot, que era pra ser a principal dele, foi nerfada lá no console, ele tá recarregando em mais de 10 segundos. E aqui no PC ele recarrega em pouco mais de 8 segundos, então o DPM é muito maior. Ou seja, no console é inviável usar ele como single shot, então a gente tem que ser obrigado a usar o canhão autoloader. Que já estraga um pouco a experiência, porque eu particularmente não curto muito a mecânica de autoloader. Eu prefiro muito mais, acho muito mais divertido usar o single shot. Então eu sempre sonhei em ter o Renegade aqui no PC, eu sempre quis jogar com ele. É um tanque que faz o meu estilo de jogo. Ele é basicamente o E5 no tier 8, né? E o E5 é um dos meus tanques preferidos de todo jogo. É um dos tanques que eu mais tenho batalha. Lá no console, claro, porque eu tô começando aqui ainda no PC. Então eu gostaria de agradecer imensamente ao Destroyer por mandar esse presente pra mim. Que com certeza eu vou fazer muito bom proveito. Mas vamos lá pessoal. De fundo vocês estão vendo um gameplay aleatório a minha, que eu decidi botar aqui de fundo só pra vocês verem como é que eu tô me saindo dentro do jogo. Eu tô me adaptando ainda. Mas tem algumas coisas que eu considero muito importante, que melhorou muito a minha precisão do jogo. Porque como você sabe, eu sou acostumado a jogar no controle desde sempre. Nunca fiquei jogando em teclado e mouse com costume, né? Só jogava de vez em quando na minha vida. Então eu tô me adaptando. A primeira coisa que eu preciso passar pra vocês é que o seu DPI do mouse é muito importante. Quanto menor a sua sensibilidade, mais preciso você é, obviamente, né? Porque você vai ter uma mira mais lenta. Agora, quanto maior a sua sensibilidade, mais ágil você fica. Cada um tem seus pontos positivos e negativos. A menor sensibilidade vai trazer mais precisão, porém menos agilidade. Entretanto, a mira com mais sensibilidade vai trazer mais agilidade, porém menos precisão. Mas se você tiver um mousepad, dependendo do tipo que ele é, se for Ctrl ou Speed, pra quem não sabe, o Ctrl vai ajudar você a ter uma mão mais firme. E o Speed vai fazer você deslizar mais rápido no mouse. Então eu recomendo fortemente você adquirir o mousepad. Porque no começo eu tava usando o mouse diretamente na mesa. Isso atrapalha demais. Eu recomendo muito você investir no mousepad. Vai custar entre 20 e 30 reais. Eu paguei um de 50, mas ele cobre a mesa toda. Então vale muito a pena. É um investimento que não vai fazer você se arrepender de jeito nenhum. Só vai aprimorar a sua sensibilidade. Vai aprimorar a sua precisão ainda mais. Dito isso, vamos pra algumas configurações. O mouse eu recomendo fortemente você deixar regulado em 800 dpi. Por que, Dante? Porque 800 dpi é uma configuração que eu considero neutra. Ela não vai ser nem muito baixa e nem muito alta. Então como a gente vai fazer as configurações dentro do jogo também, em relação à sensibilidade, eu preciso que você deixe o seu mouse neutro. Entende? Porque a gente vai fazer a configuração da sua mira externa e interna. Então cada uma delas tem uma sensibilidade diferente. Então, pro jogo em geral, você precisa colocar uma configuração neutra. Pelo menos na minha opinião. É a maneira mais eficaz. Então, 800 dpi eu considero adequado. Mas vamos lá pra garagem que eu vou mostrar pra vocês todas as configurações relacionadas à mira que fez total diferença da minha gameplay. Estamos aqui dentro da garagem e vou mostrar pra vocês a configuração que eu considero perfeita pra sua mira. Vamos lá. Começando pelos gráficos que eu considero muito importante. World of Tanks é um jogo com bastante efeito. Então, diminuir eles vai melhorar muito o seu campo de visão. Principalmente na mira sniper. Então, o que realmente importa é o seguinte. Qualidade da vegetação eu sempre deixo no zero. Dessidade da grama também. Transparência da folhagem e exibir a grama no modo sniper. Isso aqui atrapalha demais. Você deixa desativado. Agora vamos pra parte de efeitos. Essa aqui você tem que desativar. Efeitos extras no modo sniper. Tudo isso você deixa desligado. Porque isso vai poluir muito o seu visual. Outra coisa muito importante é o marcador. Marcador não. Então, o contorno na mira. Você vai colocar a versão simplificada. Porque tem alguns tanques que tem skins. Então, vai atrapalhar um pouco a sua visão. Por exemplo, você não vai saber onde é que é a hitbox. E onde é que é a skin. Então, desse jeito aqui simplificado. Você só vai ver o contorno do tanque. A região que você penetra. Tá vendo essa região aqui? Essa região aqui, por exemplo, faz parte da skin. Isso aqui não é hitbox. Se você acertar esse quadrado aqui, não vai dar dano. Vai passar reto. Por isso que muita gente pensa que... Poxa, o tiro atravessou o inimigo. Não. Às vezes você passou o tiro em uma região que nem é a hitbox do tanque. Então, dessa maneira aqui, você vai evitar de se confundir. Outra coisa que é muito importante é você colocar a área impenetrável. Essa região aqui, que é a pedra. Com preenchimento. Se você deixar nenhum, você nunca vai saber exatamente onde é que tá a região do tanque. Que você vai conseguir penetrar ou não. Porque se ele estiver atrás de algum obstáculo. Vai ser mais difícil ainda de você conseguir localizar os pontos fracos. Então, por exemplo, aqui eu já consigo ver que é o limite da minha mira no inimigo. Essa região vermelha aqui. Certo? Isso aqui vai facilitar e muito pra você quando você for mirar em qualquer tipo de inimigo na sua frente. Outra coisa que você pode mudar aqui é a questão da mira em si, né? Eu coloquei dessa forma. Eu acredito que essa forma é a mais eficaz pra minha percepção. Porque a cruz, ela facilita bastante. Quando eu tô em terceira pessoa, eu consigo ter uma visão bem nítida de onde é que tá apontada a minha mira. Então, eu consigo acertar muito tiro em terceira pessoa graças a essa cruz aqui. Certo? E no modo sniper, pra mim, não faz muita diferença. Desde que você coloque o marcador de indicação de penetração. Então, sempre coloque isso. Porque aqui, por exemplo, tá vermelho. Quando o inimigo você não consegue penetrar, vai ficar vermelho. Amarelo, quando tiver uma chance maior. E verde, quando você conseguir penetrar de qualquer forma. Então, eu coloco sempre a mira com o indicador de penetração de blindagem. Pra você ter uma noção da sua penetração no inimigo. O indicador de carregamento eu não indico. Porque você já vai saber se o canhão tá carregado graças a essa barra aqui de cima. Então, não tem necessidade alguma de você colocar na sua retícula. Certo? Então, sempre coloque com indicação de penetração de blindagem. Aqui, você vai colocar 4x. O meu tava errado, ó. Tava 8x. Mas, isso aqui ajuda muito quando você tiver numa gunfight de curto alcance. Quando você precisa colocar e tirar a mira, a mira que você colocar aqui vai ser a mira padrão que já vai iniciar no seu modo sniper. Quando você aperta shift, sem você usar o scroll do mouse. Porque no scroll do mouse é mais lento, digamos assim. E não é nem um pouco eficaz a você utilizar assim em combates curtos. Então, quando você for entrar na mira, vai estar sempre no 4x. Deixa sempre configurar no 4x ou 2x. Você pode botar no 2x também. Isso aqui tava errado pra mim, né? Mas, de qualquer forma, nunca deixe usado por último. Porque isso aqui vai atrapalhar muito a sua agilidade. Deixa sempre 4x. Outra coisa importante é habilitar a mira do servidor. Eu deixo desativado porque, sinceramente, eu não gosto tanto. Eu não me adaptei muito à mira do servidor. Mas, se você tiver problemas de conexão, eu recomendo muito você colocar. Porque ela vai mostrar a mira efetiva do jogo. A real mira do servidor, sabe? Porque, como você sabe, o jogo tem ping, tem latência. Então, se você tiver uma latência, a sua mira não vai estar correspondente ao que você tá olhando ali no seu jogo. Porque a mira que você tá usando no jogo é a mira do seu computador. É a mira que, em tese, deveria ser do jogo também. Mas, como a gente tem latência, tem a questão da internet, a conexão. A mira, ela vai ter um delayzinho. Então, se você habilitar a mira pelo servidor, você vai conseguir saber exatamente onde tá a sua mira dentro do jogo. Só que, tem um lado ruim, né? De a mira ficar meio que bugada, ficar meio que lenta. Então, você vai ter um pouco mais de receio na hora de atirar. Mas, não se preocupe, porque vai ser a mira do servidor. Então, onde ela estiver, vai ser realmente onde ela tá dentro do jogo. Eu não gosto de deixar a habilitada, porque a minha internet é boa. Então, eu não vejo tanta necessidade. E a mira dentro do jogo é mais fluida, né? Então, eu nunca tive problema quanto a isso. Mas, se por acaso você tiver, abrite a mira do servidor que vai resolver o seu problema de conexão. Quer dizer, de latência, né? De você não saber onde a mira tá exatamente. Agora, vamos pra parte mais importante na sua precisão, que são os controles. Cada mira, ela precisa ter uma acessibilidade diferente. Por exemplo, a mira arcade, que é a mira em terceira pessoa, você tem que deixar uma acessibilidade maior. Pra você conseguir virar a sua câmera com mais rapidez. Porém, você não pode deixar tão alta. De padrão, a mira vem super alta. Ela vai vir com acessibilidade bem maior do que vocês estão vendo aqui. Então, pra vocês terem uma precisão melhor e terem uma noção de jogo muito efetiva, você precisa colocar diferentes sensibilidades pra cada mira. A mira arcade, que seria a terceira pessoa, você tem que deixar um pouco maior do que a mira sniper. No mínimo, o dobro, né? Porque você vai precisar de agilidade também pra ver os inimigos. Então, deixa pelo menos nessa região aqui que eu coloquei. Uns 40% da barra toda, certo? Porque isso aqui vai ajudar bastante pra você ter agilidade, pra você travar a mira com mais acessibilidade, pra você ver o inimigo no outro flanco. É muito bom você deixar nessa regulagem. Não deixa tão alto, porque vai atrapalhar a sua precisão de qualquer forma. A mira sniper, aqui você tem que deixar o mínimo possível. Se possível, você deixa até aqui. Praticamente no zero. Só que fica muito lento pra mim. Eu não tô acostumado ainda. Mas o ideal é você ir reduzindo aos poucos. Você pode ir reduzindo aos poucos até sua mira ficar acostumada. Então, eu recomendo você começar entre o A e o S aqui na barrinha. Eu diria que isso aqui é uns 10%, de 15% da barra toda, sabe? Então, eu recomendo você deixar o mínimo possível, porque isso aqui vai ajudar demais, cara. A você acertar cúpula, ponto fraco, esteira. Mano, isso aqui ajuda demais. Então, pra você aumentar sua precisão em 100%, coloque o mínimo de sensibilidade na mira sniper. Isso aqui é essencial. Aqui você pode deixar uma sensibilidade bem maior. Mas aqui, mano, não deixa isso aqui alto. Se você deixar isso aqui alto, você vai errar muito o tiro. Escute o que eu tô falando. Você combando a sense baixa com os efeitos desligados, né? Obviamente. Com mousepad, com 800 dpi, cara, você vai ficar com mira de raio laser. Confia na calca, isso aqui vai ajudar muito. Pronto. Isso aqui é tudo que você precisa saber pra sua mira ficar muito boa dentro do jogo. Isso aqui fez muita diferença pra minha gameplay. Eu comecei a acertar muito mais tiro do que antes com essas configurações. Então, isso aqui é uma dica essencial pra você que tá começando, ou até pra você que é veterano e não sabia disso. Se você tem dificuldade pra acertar ponto fraco, tem dificuldade com agilidade, precisão, segue a cal, pega essas dicas que vocês não vão se arrepender. Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro vídeo em relação a dicas pra iniciantes, pra quem tá começando aqui no PC, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou.